Bate na palma, na mão Coração, coração, e pra gente ver, pra tentar te entender Prepara o coração e vem cantar O que você não diz? E o que? Se existe alguém Viver assim não adianta E você já sabe que meu coração é seu Vem nos versos meus Eu fico triste assim Te quero só pra mim E deixe te abraçar e te beijar Vem cá meu coração Meu sonho de paixão Eu quero te abraçar e engordar Sentir uma brisa na manhã Como é que é? Luz Vamos aqui, prepara o coração Coração Tudo E a gente viver Pra tentar te entender Que ele é Luz Viver assim não adianta Você já sabe que meu coração é seu Vem nos versos meus Eu fico triste assim Te quero só pra mim Te quero só pra mim E deixe te abraçar e te beijar mais uma vez Vem cá meu coração Meu sonho de paixão E o que? Sentir uma brisa na manhã Ouvir assim não adianta Ouvir assim não adianta Vou ouvir assim não adianta Ouvir assim não adianta É que tem que entender E pra ficar bonito E no Brasil no chão Simbora, simbora E bate na palma da mão Lembrando que esse show é nosso, né? Só nosso Então prepare o coração Levanta a mãozinha direita lá em cima Levanta a esquerda E bate na palma da mão Mano, um grande abraço Meu amigo Macario Moçada da estrape Obrigado pelo carinho de vocês A meu brother É, aí tudo A meu brother Prepara o coraçãozinho Que essa aqui é pra quem tá carente Pra quem tá sozinho ou sozinha Pra quem tá precisando de alguém Pra tomar conta do seu coração Toma conta de mim Toma conta de mim Só de mim De mim Oh E não comeu Prepara o coraçãozinho Prepara o coraçãozinho Só da voz e diz E aí a madrugada Tanto tempo Sente bem A saudade Pra machucar E me perdo Quero ver Minha vida Sou de vão A de gordura Vejo nossa cama Já tentei Já fiz de tudo Pra esquecer Tá difícil Vuminar o coração E no nosso quarto As lembranças Desceram Sente o cheiro E no seu perfume Com você Deixou O rei sol Da nossa E no meu Valor Um desejo De poder Vem de novo Vai ser lindo Ver você Quero ouvir você dizer Que ainda me ama Que me ama Vem dizer Que ainda me ama Vem dizer Que ainda me ama Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não pega a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não pega a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro Te esquecer Eu tava com o céu Você tem uma da limão Cadê a mão? Cadê a mão? Levanta em cima Levanta em cima E bate na palma Eu te juro Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim Tim, 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 Tim Se embora Vem ganhar Toma conta de mim Deixando eu vou passar Meu coração vai saber Deixando eu vou passar Que eu aprendo a viver sem você Amiga, amei! Vamos! Eu me ganhei Não vou mais ser o que sou Daqui pra frente Eu me ganhei Eu queria a vida inteira Pra nós dois Você não merece o amor Do que eu te vi Não devia te querer Agora eu sei Mas quem sabe a vida vai te ensinar E vai ser tarde pra você me procurar Solta a voz! E meu coração vai saber Eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar E meu coração vai saber Deixa o tempo passar Eu aprendo a viver sem você Eu me enganei Eu me enganei Mas no fundo até que eu te agradeço Eu me enganei Deixa alguém falar de ti Eu te conheço Eu me enganei Boa sorte pra você E muito mais E nunca mais eu vou me dar Como eu tentei Nunca mais E nunca mais eu vou sonhar Como eu sonhei Nunca mais Mas na vida Põe as coisas no lugar E outra pessoa E outra pessoa Deixa o tempo passar E meu coração vai saber Deixa o tempo passar Eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar E meu coração vai saber Deixa o tempo passar Eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar E meu coração vai saber Deixa o tempo passar Eu aprendo a viver sem você Deixa o tempo passar E meu coração vai saber Deixa eu ver, vou passar Eu aprendo a viver sem você O meu coração vai só me ver Eu aprendo a viver sem você Cadê o gritinho da galera? Tem muito mais pra você Dá limão! Tentei te esquecer Pensei que fosse Minha paixão Sou teu Por mais que eu queira desfazer O meu coração Se nega sem dar Capacitão E te amar Se for na renda E felicidade Tá perdendo Eu não sei agora Essa aqui você sabe Pega no bico Tá quando eu quero te encontrar Novo ambiente Como é que é? Tá quando eu quero te abraçar Novo ambiente Olha dentro de seus olhos Alguém sem você O tempo passa Cai em dois O dia É bem frio Mas não deu pra esconder Ah, eu sou bem As luzes Oh, seu amor Oh, bem, teu beijo E é nó Como é que é? Tentei te esquecer Não deu Eu sei que fosse Mais forte Oh, minha paixão Minha paixão Sou teu Por mais que eu queira desfazer O meu coração Se nega sem dar Faço o tempo E não esqueço E te amar E na guitarra Uma lição E felicidade Pra ficar bonito O tempo passa Tentei fingir Ah, eu sonhei Prometa, eu vejo Minha paixão Não deu E sei que fosse Minha paixão Minha paixão Minha paixão O mais que eu queira desfazer O meu coração Se nega sem dar Faço o tempo Não esqueço Como é que é? Tentei te esquecer Tentei te esquecer Minha paixão Minha paixão Minha paixão Por mais que eu queira desfazer Como estou Meu coração Se nega sem dar Passa o tempo Passa o tempo E não esquecer Minha paixão 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 Prepara o coração Quanto filhão Minha paixão 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 Pan Como é que é? Menina, consegui tirar você Segui E eu passando a mostrar todas as minhas fichas E nada vai me separar Do grande amor da minha vida Vou beber pra resgatar, pegar o que me amar Seguindo e perdendo as nossas fantasias Esse nosso amor Profundo e cheio de magia Te amo, te amo Te amo, como aqui, como aqui Eu não joguei pra perder É com vocês, nossas vidas Escuta o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Onde o final, minha querida Minha querida É com vocês, nossas vidas Escuta o que eu vou dizer Estou aqui pra te amar Onde o final, minha querida Minha querida Dá-lhe uma cara, meu brother Aquele grande abraço Você é do eslepe aí, Robertinho Vamos nessa Aí, tudo, meu rei Vamos nessa que é a sua alegria Aí, Netão Chimenez Senhora Vou beber pra resgatar, pegar o que eu Sei que vai perdoar as nossas fantasias E só o seu amor É feito mal Profundo e cheio de magia Te amo Amor Te amo Quero rir, vai Eu não joguei pra perder Minha querida Eu não sou minha querida Você não pode me amar É com vocês, nossas vidas Ponto final Minha querida Eu não joguei pra perder É começar de novo a vida Ponto final Minha querida 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 Amo você Fica comigo O teu jeito de ser Me pegou sem mudar Sem querer Quero você Mas deixa comigo Pra o teu coração Te levou Com muita paixão Já troquei da maçã Que é você quem eu quero Tudo bem se o teu fã Eu confesso Te espero amanhã Nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Nosso amor é lindo Tão Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Amo você Amo você Fica comigo Com uma casa Um papel Uma noite Um hotel Só nós dois Com você Me escapa Com todas Na mesa Eu não posso Não quero Nenhuma surpresa Pra nós Nosso amor é lindo Muito lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Lá de Valer Nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Pra você eu fiz essa canção Tava aqui dentro do coração Me devolvendo pro apaixão E essa aqui é pra ficar pra sempre Nosso amor é lindo Senti o peito A força do dia Quando eu meia doceio Eu posso ensinar Que o meu coração Podia ser todo o seu Acendei Meu corpo Senti a falta do seu E isso é bem mais Mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você Da nossa antiga Sinto o teu perfume Sinto o teu perfume Lembro o teu sorriso E o som da tua voz Nosso amor Nosso amor Não dá pra esquecer Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É o meu coração Eu já me apaixonei Eu já me apaixonei E o meu coração Eu já me apaixonei E o meu coração E o meu coração Me aceitou do seu Pra sempre Sempre Sinto o teu perfume E o meu coração E o meu coração Eu já me apaixonei E o meu coração Eu já me apaixonei Eu já me apaixonei Eu já me apaixonei Simbara Pires Como é que sai aqui? Quero ter você Mais uma noite Mais e mais E de prazer Oi, gente Tudo vai rolar essa noite Quero me entregar de vez A você Quando o sol se for no horizonte Quero estar ao teu lado É você Mas uma noite Quero estar ao teu lado Quero estar ao teu lado Te ver a cada amanhecer Vamos viver para sempre O melunco desigual Nosso amor Nosso amor Quero ter você Quero ter você Maravilha, gente Maravilha, gente Maravilha, gente E aí Me diz agora E diz agora o que é que eu faço pra Tenta Eu já me apaixonei Por que, por que, por que, por que eu faço pra você Agora o que, por que, por que, por que, por que, por que, por que eu posso Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá, não dá, não dá O que é que eu posso pra fugir na solidão Se em qualquer lugar que eu olho Você está, em vez em você Não dá, não dá Simbana, simbana, simbana Vai te chamar a vez de coração Beleza de Fortaleza E abraço Venha nessa, venha nessa, venha nessa Vamos cantar, Guaiuba Mas gente não adianta Por quê? Eu só Eu também, vai Pra tudo Esconder Se falar É difícil Acreditar Agora pra ficar bonito Solta a voz Joga lá em cima que eu quero ouvir legal Segura bem, bem diz agora Tenta, tira Sim Não Solta a voz Eu quero ouvir O que é que eu posso pra fugir Se em qualquer lugar Viver sim Eu dá Me diz agora O que é que eu posso pra te esquecer Tenta tirar você de pês do coração Eu sei que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá O que é que eu posso pra fugir É solidão Se em qualquer lugar Que eu olho Você está Viver sem você Não dá Não dá Viver sem você Não dá Eu sei que não dá Viver sem você Não dá Eu sei Mais uma Que dá no logo Você até canta comigo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Meu coração Depositando amor Você me pede Pra esquecer Pra nunca mais Se procurar Depois de pantalos Eu vi brilhando Em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo E aí tá lá Aquele abraço Vamos nessa galera comigo Quem vai tirar de mim Essa é a sua Nessa Guaiúba Só vou te esquecer Depois que você Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Marca meu coração Depois que descobri O quanto é bom Amanhecer No mesmo barco Com você Em dois braços Não dá pra pagar Como se fosse Em um papel E voar longe E vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Diz, diz Essa saudade Essa paixão Eu só vou te esquecer Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Tchau, tchau, tchau Meu coração Olha a foto, olha a foto Quero ouvir É Tatiana Beijo, cara Quero ouvir Ei, vai tirar de mim Diz Só vou te esquecer Quem vai tirar de mim Eu só vou te esquecer Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração Oi, oi Só vou te esquecer Depois que você Mata meu coração Meu coração Bom, olha, manda um grande abraço ao Macario, ao Robertinho, toda aquela da Slap Maravilha, maravilha, meu grande amigo Dumba e Dumba, meu brother Eu não posso mais, eu não quero mais viver Sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor E me faz viver Direto ao seu coração E se alguém não der Irmão com o meu Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor Me faz viver Eu vou viver assim Você é um dia de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem É o quê? Só tudo Eu vou dançar Você é pra mim Como um sonho e fim Você é o sol Sempre a minha Só você vai ver O nosso amor morrer Abre o coração Vem de mim amar Não vou viver assim Você é um dia de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sei que nada acabou Então vem Eu juro Sem você Eu só Simbora Bate na mão Como um sonho e fim Como um sonho e fim Como um sonho e fim E você é pra mim Como um sonho e fim Sempre Não vou viver assim Você é longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Vou buscar esse amor Sem que nada Então vem Eu te amo sem você Sofro, não só Sofro, não só Sofro, não só Sofro, não só Todas as vezes quis me enrolar Mas sem o medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinha Mas chegará no coração Como pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma fé A você que eu amo tanto Seu olhar me faz querer Entregar de corpo inteiro E fazer tudo com você Quero provar do teu veneno Vem me abraçar Vem me abraçar porque eu te amo Não deixa a noite amanhecer Vem me abraçar porque eu te amo Achei o medo de sofrer Tô me sentindo tão sozinha Vai explicar o medo de sofrer Vai explicar do coração Pouco pra viver uma paixão Entregar meu corpo de uma vez A você que eu amo A você que eu amo tanto Seu olhar me faz querer Entregar de corpo inteiro Fazer tudo com você Quero provar do teu veneno Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Sente que há meu corpo inteiro Mas que loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixa a noite amanhecer Pode pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Só quer você Yeah, yeah, yeah Um sacce de bolero É você que eu amo tanto Me entregasse corpo inteiro Segura, solta a voz Ou você Quero provar Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Bote pra mim Quero provar do teu veneno Obrigado, teu prazer Seu diabo eu vou pinteiro Nessa loucura que é você Vem me abraçar porque eu te amo Não deixa a noite amanhecer Bote pra mim, tô te esperando Meu coração só quer você Só quer você 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 Maravilha, maravilha! Vamos tirar o pezinho do chão Vamos nessa galera Vamos dar o clima do limão com o melhor Dá-me um pouquinho desse amor Quero, quero, quero Reconquistar meu coração Você Ser aparente junto ao mar Se me apaixonar, esse pouco vai de meu coração Ai, 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 é uma tentação E a força de arrução E a força de arrução Vamos nessa, meus amores! É só alegria! É muito melhor! Dá-me, 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 dá-me um pouquinho desse amor Quero, quero, quero reconquistar teu coração Vivo, 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 sonhando que você voltou E entre os braços da paixão será que eu vou te ensinar Dá-me, 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 dá-me outra chance ao nosso amor Dá-me, 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 dá-me Mas de uma vez me exercer Quero que possa te perdoar Ai, 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 eu não vi a sensação Se me apaixonar, esse pouco vai de meu coração Ai, 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 é uma tentação Minha boca sente arruçado Minha boca sente arruçado Vamos nessa, galera, demais! Quando me deixaste Te peguei chorando junto ao mar Te me dando voltas Porque te necessito um pouco mais Porque te necessito um pouco mais Vamos nessa, galera, demais! Te peguei chorando junto ao mar Te me dando voltas Porque te necessito um pouco mais Me dá, me dá Vamos embora! Ai, 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 é uma obsessão Se me apaixonar Se me apaixonar Ou se envolvisa Em dia humana No meu coração Ai, 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 é uma tentação Minha boca sente arruçado Minha boca sente arruçado Milha boca sente arruçado Minha boca sente arruçado Porque, meus amores, se achou Vamos liberar o time Um abraço a toda a galera linda Dá slap pra gente, pra gente Alô, Robertinho Alô, Macario, grande abraço, meu irmão Alô Libera o time, meu irmão Sequestrar o time, se sequestrar o time O time é meu amigo, quero ouvir o ar Eu vou pagar Do seu time querido Eu não quero polícia pelo meu Que o homem é perigoso E se matar o time, se matar o time Não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meu Que o homem é perigoso E se matar o time, se matar o time Não vou comer gostoso E pelo pão que eu te dou 10 contos E pelo pão que eu te dou 10 contos E pelo pão que eu te dou 10 contos E pelo pão que eu te dou 10 contos Sequestrar o time, o time é meu amigo Eu vou pagar o resgate, vou pagar o resgate do seu tom querido O sequestrado, o sequestrado, oi Eu vou pagar o resgate, vou pagar o resgate do seu tom querido Eu não quero polícia pelo meio, que o homem é perigoso E se matar, oi, e se matar, oi, no mundo é gostoso Eu não quero polícia pelo meio, que o homem é perigoso E se matar, oi, e se matar, oi, não vou comer gostoso Libera o,i, que eu te dou desconto Libera o,i, que eu te dou desconto Foi você que sequestrou o,i, foi? Libera o,i, que eu te dou desconto 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 Ei, cara, vem, cara É só dar desconto mesmo pra você liberar o cara? Eu pago, cadê o cara, cadê o cara? Libera o toque, eu te dou 10 contas Libera o toque, eu te dou 10 contas Libera ou não libera? Libera ou não libera? Libera o toque, eu te dou 10 contas Libera o toque, eu te dou 10 contas Libera o toque, eu te dou Vamos nessa, meu irmão! É só alegria, é limbo com mel! Cadê o grito das princesas? Valeu, meu brother, valeu, valeu! Tire o meu nome da sua boca, cale a boca Não tem esses direitos em me provocar Já tomou meu homem, desceu em meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vida Eu não vou dar ouvidão Eu sei que ele pra mim ainda vai É uma questão de tempo ele te deixar Vamos sim, ó! Amor de rapariga, não me enganou É o teu sentimento, não tem coração Eu sei que ele logo vai perceber Eu sei que ele logo vai perceber Eu sei que ele logo vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele, meu de você Amor de rapariga, não me enganou Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que ele logo vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele, meu de você Tire o meu nome da sua boca, cale a boca Não tem esses direitos de me provocar Já tomou meu homem, desceu em meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vida Eu não vou dar ouvidão Eu sei que ele pra mim ainda vai voltar É uma questão de tempo ele te deixa Pode, você? Amor de rapariga, não me enganou É o teu sentimento, não tem coração Não percebi, ele logo vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele, meu de você É? Ah, é, né? Vem cá Vem cá Sua nojenta É isso que dá, vai namorar como casada Amor de rapariga, não me enganou Não tem sentimento, não tem coração Não tem sentimento, não tem coração Sei que ele logo vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Não tem sentimento, não tem coração Não tem coração, não tem coração Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge O rabo de saia Entra no clima, Fortaleza! Vamos embora! Eu tenho um amigo, lugar difícil de beber Não pega e não fuma, mas o pete cabalê Lá tá pagando na gandaia, mas é sempre inconsciente Você vê rabo de saia, caralho, fica valendo Pra ser muito, Deus é meu, um caralho de ver Quando vê mulher bonita, atalha o seu bebê Sufere só as cervejas, ele faz uma careta Quando eu vejo tá no pranto com a mão lá na... Aonde? Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge Não foge, não foge Não foge da raia E se tratando de mulher, não pode ver Quero ouvir! Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge Vamos embora, moçada! É só alegria! É doce batido no forró! Lemão com mel! Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge Ele não bebe, não fume, não foge Não foge, não foge Não foge da raia E se tratando de mulher, não pode ver O rabo de saia Eu tenho um amigo que de boa pra valer O que eu nada é bom de pai, nem precisa de bebê Está sempre muito alegre, confiante e otimiza E se ver mulher gostosa, gavi, eu nunca tô risco Eu sou muito desse amigo, do caralho do que Quando ver mulher bonita, aparece Ele é feito, só tem resumo, se vejo Ele faz uma careta Quando eu vejo lá no canto, com a mula da Ele não bebe, não fume, não foge Cadê o grito? Se voar aqui Se voar! Poxa o fone, vamos fozar! Oi! Ele sim! Bote, svegato, parei, bote Bote, svegato, parei, bote Bote, svegato, parei, não deixe esse burro em pé Bote, svegato, parei, bote Bote, svegato, parei, ou Irinaram muito pouco Com as suas mãos e os seus pés Bote, svegato, parei, bote Bote, svegato, parei, bote Bote, svegato, parei Não deixe esse burro em pé Bote, svegato, parei, bote Irinaram muito pouco Com as suas mãos e os seus pés Me acorda bem cedinho Vão gá displaced O mundo oculto por cair représentada A poesia é em vida de gado Cada banhão atrasia, tristeza e felicidade Arrocha o nome, meu filho, vamo acordar na cidade Com o banhão shortboard, de primeira qualidade Era virtude e defesa, era vaqueira baiano E cada verso doía, deixando o peito sangrando Vida de cada era assim, os sonhos homens nas veias Tamado com o Yanis, nunca precisa de pé É vaqueiro, bônus de onda, pra descansar Pertinho de você, cada vez que eu olho Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Eu fico louca pra amar Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver, me olhar Mas fingo não ver você E fingo não te gostar E fingo não te gostar E fingo não te gostar Só fingo não te gostar Tá linda, artista linda? Olha, mamoneta! Aí, Marquinhos! Vamos dar um grande abraço ao meu amigo Marquinhos da LiveTech Obrigado pelo carinho, meu amor Também o Ronaldo da Barnau Abraça, vamos com o rosado Você de repente apareceu Você de repente apareceu Pra me conhecer direito O meu sonho de você chegando Me acordando Me beijando no meu osso Eu daí fui logo me apaixonando Não sei mais o que fazer Você disse que me ama E no cervejo já bateu uma paixão Então vem cantar Diz que me ama Diz que me adora Nós dois rolando na cama É um paraíso Fica comigo E diga quem me ama Diz que me ama Diz que me adora Nós dois rolando na cama É um paraíso Fica comigo E diga quem me ama Simbora, bem Vamos lá Pra as minhas sereias Mergulhar Do azul piscina Do mar de majestera Deixar o som bater Se você é só alegria Ai que gosto me dá Mergulhar Do azul piscina Do mar de majestera Deixar o som bater No seu gosto Ai que gosto me dá E as jangadas Partindo pro mar Pra pescar Minha sereia O que? Marcel Minha sereia Mas é Minha sereia Mas é Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha sereia Minha sereia